A pista está seca? Gente, está reduzido o UOL 1721. Mantenho no 155 agora. Vai prosseguir o UOL 1721 já estabilizando. O UOL 1721 pode programar a aproximação pela 35. Só 090, 3478, estou aguardando o Vitor da 35 esquerda. Sim, vou seguir para a UOL 1721. Vitor da 35. Mantenho no 155. Mantenho no 155. Tchau, tchau.